A gente parte de um princípio hoje, e eu acho que é muito difícil a gente ter qualquer discussão honesta hoje sem passar pelo crivo da decolonialidade, que vai justamente se implicar com as questões do ser, do saber e do poder. Então não adianta a gente só questionar as questões de poder, sem questionar as nossas epistemologias, a forma como a gente produziu conhecimento até agora, e também sem questionar como o cristianismo operou e opera como esse grande pedagogo nosso, e que medida as nossas relações são criadas pelo cristianismo. Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran e esse é o RPCast, o podcast do reino em pessoa. Mais uma vez quero te agradecer por você estar conosco aqui, ouvindo, partilhando, levando essas mensagens que a gente tem feito para mais gente, isso é muito bom. E eu quero te pedir uma gentileza, nos ajude a seguir fazendo esse trabalho, seja um colaborador, seja uma colaboradora do reino em pessoa, acesse aí www.apoia.se.org e contribua conosco. Toda ajuda é muita ajuda e o que você puder fazer para nós vai ajudar esse trabalho a seguir. Como eu nunca estou sozinho, estou sempre junto de bons amigos, porque o reino de Deus é um reino de amigos. Hoje eu tenho aqui a Pamela Campos e o Walter Pinheiro. Sejam muito bem-vindos. Então, pessoal, sou o Walter Pinheiro, mais conhecido como teólogo latino, e é sempre um prazer estar com vocês. E aí eu já queria começar dizendo que dizem que eu sou o segundo mais bonito do reino em pessoa. Descubra que é o primeiro. Eu vou dar spoiler. Eu mesma, não, mentira, porque eu sou humilde, eu tenho os frutos do Espírito, graças a Deus. Fala comigo, crentes, webcrentes e pessoas normais. Pamela Campos, diretamente do Rio de Janeiro, falando com vocês. Espero que esse episódio seja bom para vocês e que vocês aproveitem bastante todo o conteúdo daqui. Beijo grande, é nóis. A Ana Esther é a nossa convidada de hoje. Mas não é só a Ana Esther, é a Ana Esther. A Ana é lésbica, jornalista, teóloga, doutora, mestre em ciências da religião. Ela é ministra ordenada pela Igreja da Comunidade Metropolitana. E atualmente ela é uma pesquisadora, porque é inquieta, não para de pesquisar. É uma pesquisadora independente, palestrante também, sobre as temáticas da religião, da sexualidade, da teologia queer e das teologias feministas e lésbicas. Bom, Ana, é um privilégio para a gente ter você conosco aqui. Muito feliz em poder bater esse papo. Eu fiz aqui uma apresentação, falei um pouco de você, mas nada melhor do que você mesma dizer quem é a Ana Esther, né? Ah, então, primeiro eu queria agradecer demais ao convite do Reni Pessoa para essa conversa. Isso já mostra um pouquinho de quem eu sou, uma pessoa agradecida demais por essa rede de solidariedade que tem se formado ao redor de pessoas dissidentes, sexo e gênero. Então, eu sou a Ana Esther, eu sou nascida, criada, esculpida em Belo Horizonte. Meu sotaque já denuncia isso bem. Eu, atualmente, eu moro em Kansas City, no estado do Missouri, nos Estados Unidos, e eu vim para cá por uma paixão. E aqui eu estou já há dois anos casada com a minha esposa Nancy. Eu sou jornalista, eu sou teóloga, mestre, doutora em ciências da religião. E eu sou uma devota, apaixonada pela revolução proposta por Jesus Cristo. Eu acho que isso diz muito também a respeito do que eu sou e como que alguém parar nessa teologia que tem sido batizada como teologia queer ou teologia lésbico, queer, feminista. Então, Ana, primeiro eu queria agradecer a sua presença aqui, você que é uma referência para a gente, né? Seu currículo, sua existência como pessoa dispensa comentários, mas a gente também queria saber um pouco mais sobre a sua experiência pessoal, principalmente com a sua sexualidade. Se é possível, né? Como e quando você se percebeu lésbica e como que isso impactou, influenciou a sua experiência religiosa? Você sofreu muito por ser quem você é nesse caminho? Então, senta que lá vem história, né? Para tornar uma longa história curta, é difícil essa pergunta, né? Quando você se descobriu, se percebeu lésbica, porque não é uma pergunta que a gente faz para as pessoas heterossexuais, né? Eles já nascem em um sistema que, enfim, já se percebe atraído pelo outro, enfim. Mas eu acho que eu, apesar de ter essa aparência nova e tal, eu sou uma pessoa que eu já tenho mais de 40 anos e por isso eu já posso dizer que a minha geração é bem diferente da de vocês. E eu cresci em um ambiente que a palavra lésbica, gay, não eram palavras que estavam no nosso vocabulário corrente. Eu não me lembro de ter um amigo gay ou de ter uma amiga lésbica. A gente sabia, sempre tinha um tio ou uma tia que morava com uma outra pessoa do mesmo sexo, assim, mas isso não queria dizer muito. E aí eu fui ter a minha primeira experiência lésbica pela internet. Isso é até engraçado, porque eu entrei nesse canal de bate-papo do UOL, nem sei se isso existe mais, mas enfim, 20 anos atrás. E eu conheci uma menina e a gente começou a teclar e eu fingindo que era menino. E a gente começou a trocar ideia e tal, e a gente se apaixonou e até que, enfim, ela percebeu que eu era mulher e tal. E nesse mesmo tempo, eu também conheci o Jesus Cristo da fé evangélica, porque, enfim, nasci em lar católico, mas não tinha, era uma típica católica não praticante. E aí, quando eu entro no primeiro ano de graduação do jornalismo, eu conheço um grupo de missionários norte-americanos que vão compartilhar o evangelho na minha universidade e ali eu faço a minha conversão evangélica. Então, foi um momento de muito conflito, porque ao mesmo tempo que eu estava me descobrindo lésbica, eu estava descobrindo que ser lésbica era pecado. Mas isso não foi o pior da minha experiência com o cristianismo e a minha lesbianidade, não. O pior foi quando eu estava envolvida em uma igreja neopentecostal e ali realmente foi muito difícil para mim, porque eu, enfim, vivi aquele momento de que você não beija, você passa por um momento de completa castração da sexualidade. É isso que eu queria dizer. E, enfim, os meus desejos explodiam na porra da pele até que eu não consegui mais ficar dentro dessa igreja. E, para mim, foi uma ruptura muito difícil, porque não foi só romper com a igreja, foi romper com tudo que eu entendi a respeito de Deus, de Jesus ou do reino de Deus. Então, foi um processo bem complicado, difícil, que eu tenho tentado até hoje, já tem pelo menos uns 10 anos que eu saio dessa igreja, uns 10, tentando rearticular e resolver isso na minha vida pessoal. Então, Ana, você teve essa sua participação, teve sua experiência religiosa com a igreja evangélica, mas muitas pessoas te conhecem hoje como uma pesquisadora que fez o seu mestrado, o seu doutorado na área da ciência e da religião. Como que foi esse saldo? Como que você pensou em pesquisar esses temas relacionados à religião e sexualidade na academia? Conta para a gente um pouquinho dessa experiência. Então, quando eu saio da igreja para viver uma paixão lésbica, que foi a mulher com quem eu fui casada pela primeira vez, a gente ficou seis anos juntas, eu abandonei, assim, de conforça, para ser bem mineira, de conforça a igreja e tudo que dizer respeito à igreja. E aí, quando a gente separa, foi uma separação muito difícil para mim, muito difícil. A gente ficou um ano separando, era uma relação de codependência muito difícil. E nesse processo, eu voltei a me aproximar da igreja. Minha irmã era evangélica na época, ela não é mais. E comecei a frequentar a igreja que ela estava frequentando. Mas o discurso era sempre o mesmo, né? Do pecado, vem, nós vamos te ajudar. A gente chama do Jexé e a gente vai te ajudar a passar por isso. É só uma fase e tal. E aí, nesse desespero, um dia eu estava numa igreja de BH, igreja de Batista Central. E aí, o cara, eu não lembro o nome do pastor, porque eu não lembro das coisas direito, mas o pastor pregou bem demais. Eu falei, gente, onde que esse homem aprendeu isso? Aí, uma amiga me falou, ah, ele fez teologia, acho que foi, ele fez teologia do Isabela, algo que o vale. E aí, eu falei, gente, eu vou para a academia e vou estudar e vou achar um outro caminho. E aí, fui para a academia, é um curso que já não existe mais, eu acho, nem sei se existe. Foi bacharelado em teologia no Instituto Metodista Isabela Hendricks, em Belo Horizonte. E lá, no meio do curso, eu já emendei com o mestrado, eu dei teologia feminista no mestrado. E depois, fiz um ano sabático e aí emendei com o doutorado também. Então, ficou essa bagunça toda da academia, mas foi um processo de resolução, assim, da minha sexualidade e da minha espiritualidade. Menos porque a academia me dava suporte para isso, mas mais porque, em alguma medida, a academia se tornou a minha comunidade de fé. Eu, em nenhum momento, explicitamente, na minha graduação, precisei falar, sou lésbica. Porque eu acho que isso já é uma coisa que, de alguma forma, você pode, assim, levanta suspeitas, né, com relação a minhas sapatonícias. Mas eu não precisei dizer isso abertamente. Eu sempre fui muito acolhida por um núcleo que eu tinha muito próximo a mim na graduação. E mesmo fora da igreja, por muito tempo, eles foram a igreja que eu compreendia como fundamental para esse processo na minha vida. Mesmo, assim, durante todo o tempo da faculdade, tinha um professor que ficava assim, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja, não tem jeito de você experimentar cristianismo fora da comunidade de fé. E isso ficou sempre muito latente e me incomodando também nessa trajetória. Mas foi isso. A minha entrada na academia, em alguma medida, foi para resolver a questão da espiritualidade com a minha sexualidade. Deus me revelou que esse professor deve ser o Ebenezer, né? Ah, louca, claro. Como que você sabe? Não, então, essa é uma história curiosa. Porque eu fui calouro, mas você não vai lembrar, mas você era muito famosa na Isabela Hendricks, então todo mundo conhecia a Anister. Quando eu entrei no metodista, você já estava lá, você já era famosinho. Mas eu era um mosquito lá, disfarçado de aluno, então... Mas eu lembro de você no curso do metodista e com uma pena que ele acabou fechando, a galera passou ele para ser online, enfim. Mas era uma escola boa, né? Gente, eu não acredito que eu te conheci de lá, tá vendo? Eu sou dessas, eu não me lembro das coisas. Exatamente. Não me lembro mesmo. Nem vale a pena falar de quantos anos atrás nós estamos dizendo. Mas não é muito tempo, assim, não. Eu acho que é uns cinco anos. Eu graduei tem cinco anos. Tudo isso que eu vivo é muito recente, é tudo muito novo. Não são coisas que eu tenho elaborado há séculos, não. Eu sou velha e essa minha trajetória começou muito depois. Eu tinha um trabalho fixo, um emprego público. Trabalhava no Conselho Regional de Medicina, que era um emprego que eu entrei concursada. E aí eu faço essa mudança radical, assim, na minha vida, de falar eu não quero mais fazer carteira para médico. Eu quero, sabe, eu quero lidar com esse turbilhão de coisa que passa na minha cabeça que eu estou lidando até hoje. Mas, enfim, me perdoa não lembrar você dessa época. Não, que é isso. Imagina. Aliás, eu ficaria surpreso se esse veterano lembrasse de Calouro. Louca, não sou dessas, não. Mas isso aqui, brincadeiras à parte, mas uma coisa que eu vou pensando, assim, é que, com todas as limitações e tudo mais, o próprio curso do Isabela, do Metodista, não é um curso fundamentalista, é um curso que permite você ter um campo de visão maior e tudo mais. Você ainda, partindo do curso, ainda foi para o ambiente da pesquisa e tal. E eu queria, a partir dessa minha ignorância e dessa minha fala preconceituosa também, oportunizar para você explicar um pouco para a gente se essa minha visão é uma visão, sei lá, errada ou não. Porque eu queria saber como que se dá essa ideia da igreja metropolitana, como que você foi para lá. Porque, aparentemente, para mim, que eu não conheço, então falo da ignorância, parece que é uma igreja neopentecostal, alguma coisa nesse sentido. Eu estou só falando bobagem aqui. Ai, agora. Não vou falar que você está falando bobagem, nem que você não está falando. O importante é a conversa, né? Então, eu super concordo na importância da Isabela na minha vida e eu fico triste de não poder retornar à Isabela hoje e dizer obrigada, né, para fazer esse impacto nos alunos. Porque, enfim, como você disse, o curso foi para online, eu nem sei mais como é que está. Mas tinha uma base ali, né, gente, de teologia da libertação e de teologia da missão integral, que foram fundamentais para eu começar a pensar numa teologia contextual, né? E aí, o meu contexto é outro, né? E aí, o contexto de um corpo dissidente, de um desejo dissidente. Então, isso foi fundamental para mim. Eu acho que a minha construção teológica, ela faz muito sentido, se você conhece a minha história, sabe? Porque passa pela teologia da libertação, depois no mestrado pela teologia feminista, então no doutorado que eu vou começar a articular a questão da teologia queer, e aí depois que acaba tudo, aí eu já abro as pernas mesmo e vou para a teologia indecente. Mas nessa trajetória, quando eu acabei o curso de graduação, eles me convidaram, o Isabela me convidou para dar um mini curso sobre hermenêutica bíblica feminista, se não me engano. E lá foi um grupo da Igreja da Comunidade Metropolitana de Belo Horizonte, a gente se conheceu ali, trocando ideia, eles me convidaram para pregar na igreja, e aí foi super bacana, mas eu tinha muito receio, assim. E aí, isso deve ter sido no meio do ano, e mais para o final do ano, eles me convidaram para dar a mesma palestra, era um retiro que eles estavam, um retiro nacional de todas as igrejas da Comunidade Metropolitana do Brasil, estava acontecendo em BH. E aí eu fui com a minha companheira na época, e a gente adorou, porque teve uma festa à noite, o pessoal bebendo e tudo montado de drag, aí eu achei um barato aquilo. Aí eu comecei a namorar a igreja também, Então, foi um processo de namoro que, enfim, terminou num casamento, né, porque eu digo terminou num casamento, que foi a minha ordenação, né, como clériga nas igrejas da Comunidade Metropolitana, mas hoje eu digo que eu estou mais numa relação bem mais aberta e poliamorosa, assim. Em relação às igrejas da Comunidade Metropolitana, que você está perguntando, elas são muito determinadas pelas suas lideranças, sabe? A liderança da comunidade. Então, se um líder de uma ICM é mais pentecostal, aquela igreja, de alguma forma, vai ter uma cara mais pentecostal. A gente tem outras que têm mais uma cara de anglicanismo. A nossa, em BH, ela tinha uma cara, que eu nem sei que cara para dar, porque a gente tinha uma perspectiva muito queer por detrás das nossas reflexões e uma perspectiva muito pluralista, que, enfim, terminou com a gente saindo da igreja da Comunidade Metropolitana, mas isso é uma história que, se der tempo, a gente conversa mais adiante. E aí, por isso, assim, e nos Estados Unidos ela é fundada na perspectiva do protestantismo, assim, com um líder que foi batista, mas que tinha um pé muito forte numa prática pentecostal, assim. Mas à medida que novas pessoas iam se juntando ao grupo, iam acontecendo novas reconfigurações teológicas. E a gente tem grupos bem distintos, assim, dentro da fraternidade. A gente chama Fraternidade Universal das Igrejas da Comunidade Metropolitana. Ana, pensando, assim, sobre toda essa questão que você está falando, né, da galera queer, que é muito maravilhosa essa diversidade se manifestando, e também na sua jornada mesmo, no mestrado, com a teologia feminista. Eu queria que você tentasse explicar aqui para o nosso público, porque a galera tem muita curiosidade a respeito disso, qual é a diferença, quais são as diferenças entre a abordagem de gênero, né, e a abordagem mais entrelaçada com os feminismos. Você poderia dizer para a gente, por favor? Eu acho que a pergunta é ótima e na sua pergunta já tem a resposta, assim, que é a questão da abordagem da sexualidade, né. E a abordagem do gênero, assim, de um jeito, assim, muito panorâmico, assim, e por isso, porque quando a gente vai separar uma teologia da outra, a gente está já, assim, sabendo que a gente vai errar, né, porque as teologias, elas se entrelaçam, a gente sabe que quem é que está promovendo a teologia, está fazendo a teologia, está vindo carregado de outras histórias, de outras bagagens, de outras raízes teológicas, e isso tudo entra no debate, né. Então, por exemplo, quando a gente fala de teologia queer, eu prefiro que a gente fale de teologias queer, porque o André Musco, por exemplo, que é um cara que é o professor, doutor, e que é o pai da teologia queer no Brasil, a teologia queer dele é diferente da que eu faço, porque a minha experiência com a sexualidade é diferente da experiência sexual de um homem em relação à mulher. Mas, então, por isso, a gente precisa pensar, tirar essas camadas muito favorável ao erro, assim. Mas, porque, em alguma medida, uma teologia queer, ela não deixa de ser uma teologia feminista, e, ao mesmo tempo, numa perspectiva latino-americana, ela não deixa de ser uma teologia da libertação. Todas essas camadas estão na discussão, mas o importante, talvez, o salto que se dê de uma teologia feminista para uma teologia queer diz respeito à incorporação, não somente do gênero como categoria de análise, como a teologia feminista faz, mas também da sexualidade. E aí eu vou entrar num exemplo aqui mais teológico, peço desculpa para o público que não está na teologia, mas acho que o debate é interessante. Na medida que eu sou uma pesquisadora independente, uma autora, uma teóloga argentina, que se chamou Marcela Altauzrid, e a Marcela, ela, como teóloga da libertação, ela faz a crítica à teologia da libertação e também à teologia feminista da libertação, a partir de uma teologia queer, dizendo que, em alguma medida, essas teologias da libertação, ou feministas da libertação, elas se preocuparam com a mirada teológica, que a gente diz, daquele que é a ser teológico, que parte de uma lente teológica, e se esqueceram de todo o resto do corpo. Então, assim, a gente, uma teologia feita com um olhar feminista, a teologia precisa ser feita com o corpo da mulher, com o fluido da mulher, com o desejo da mulher, com os poros da mulher, e também do homem e da pessoa não binária, enfim, de todas essas identidades não fixas que circulam entre as nossas realidades hoje. Então, em alguma medida, uma vai estar sempre, elas caminham juntas, mas uma vai estar sempre questionando a outra, sabe? Eu acho que o papel da teologia queer, muito nesse sentido do debate, como a teologia da libertação, como a teologia feminista da libertação, é justamente questionar qual o papel do corpo. E não é um corpo qualquer também, né? É o corpo marginalizado, é o corpo do pobre, né? É o corpo que foi dessexualizado para que, de alguma forma, a gente coubesse dentro do que a gente entende por essa moral e cristã. Para você que curte esse nosso trabalho, está sempre acompanhando o que a gente faz aqui no Reino em Pessoa, que gosta desse conteúdo que Walter, Pamela e eu estamos sempre fazendo, quero te pedir, seja generoso conosco, apoie o nosso projeto, seja um mantenedor, seja uma mantenedora. Você pode fazer isso de maneira eventual através do nosso PIX, que é 30 690 482 00 01 10. Agora, se você quer colaborar de maneira continuada, e aí, às vezes, você esquece de fazer e tal, vai lá no www.apoia.se barra ORP e se cadastra que você consegue ajudar a gente de maneira continuada, sem precisar de ter aquele corde, ficar lembrando todo mês, aquela coisa toda. É muito importante ter vocês aqui nos apoiando, muito importante ter vocês aqui colaborando conosco, porque há forma de manter esse projeto vivo. Então, a gente conta com você e a gente espera que, de repente, você possa ser um colaborador, possa ser um mantenedor, uma mantenedora desse nosso projeto. Então, você, Ana, é uma das maiores divulgadoras de material da Marcela Autosweed aqui no Brasil. E aí, a gente queria que você falasse para a gente quem é essa teóloga e como que ela trabalha a questão da teologia indecente, esse nome provocador, que já é maravilhoso, né? O que seria isso? Então, eu não sei se está certo eu fazer isso, mas eu vou fazer aqui um pé de página, gente, para todo mundo que está ouvindo a gente, que a minha proposição a respeito da teologia indecente de Marcela não quer dizer que isso é a visão do reino em pessoa. Em alguma medida, a gente conversa muito a respeito das nossas teologias, mas em outras medidas, a gente vai separar muito justamente pela radicalidade da proposta indecente da Marcela. Então, assim, só queria deixar isso para o público. E Marcela caiu no meu colo, no meu primeiro dia de aula na graduação no Isabela Hendricks, quando, em uma aula do professor Adilson Schutz, sobre hermenêuticas, ele passou, assim, o plano de aula, quais as hermenêuticas que ele ia falar, hermenêutica feminista, hermenêutica negra e tal, e falou hermenêutica queer. E aí citou Marcela. Eu nunca tinha ouvido falar em queer na vida, muito menos Marcela. E aí eu já fui para uma revista Concilium, que é um clássico da teologia, está disponível para baixar de graça, só vocês procurarem no Google. E aí já li um artigo dela, eu falei, nossa, não dou conta disso. E aí eu só fui conseguir realmente conversar com Marcela, gente, depois que eu fiz toda essa trajetória de teologia da libertação e teologia feminista. e de realmente repensar a minha própria sexualidade. A Marcela foi uma teóloga argentina, de tradição católica, que queria ser uma líder religiosa, e por isso foi fazer teologia onde tinha disponível, que também foi uma graduação metodista, e sedete, muita gente boa que a gente conhece hoje, saiu de lá. E a Marcela, ela tinha um trabalho de base junto à população de rua, em Buenos Aires, isso tudo foi fundamental para a proposta dela. Porque vejam bem, Marcela, ela apresenta uma proposta teológica queer, uma proposta teológica sexual, e uma proposta teológica marxista, materialista, essa é a base do pensamento dela. E toda discussão teológica que ela faz é anticapitalista, esse é o foco dela. Não adianta você ler Marcela na página 1 sem você chegar até o final do livro, e ela faz uma discussão sobre globalização a partir da sexualidade dos corpos. E a Marcela vai então fazer o seu doutorado em Edimburgo, na Escócia, e lá ela também tem um trabalho de base com população pobre, e ela vai ser a primeira professora da cátedra de teologia contextual na universidade, na Escócia. e é uma universidade, uma faculdade teológica que já existia há 160 anos, e ela vai ser a primeira mulher. Infelizmente, a Marcela fica nesse cargo somente por três anos, porque ela falece de um câncer, é muito novo, não sei se estou falando bobagem aqui, porque esse número realmente eu deveria ter colado, mas eu acho que ela morre com 56 anos. E a Marcela, ela me atravessa de forma pungente, porque depois que você lê Marcela, André Musco fala a mesma coisa, o que a gente pode fazer depois da Marcela? Ela coloca para a gente um desafio teológico enorme de qual que é a próxima, como dar continuidade ao pensamento teológico, que tentem desmascarar a decência das nossas teologias. E ela não está falando, gente, de decência da teologia fundamentalista, não. Ela está fazendo uma crítica à teologia da libertação, à teologia feminista da libertação. Ela está, a partir de dentro, fazendo a autocrítica, que é o que a gente não dá conta de fazer, né? Porque a gente chega no limite de falar assim, de achar que o nosso papel, a margem do cristianismo, é o de enfrentamento somente às teologias fundamentalistas, desconsiderando as nossas incoerências, e os processos pelos quais a gente ainda precisa passar para realmente começar a falar em libertação, né? Porque não é a libertação só de um sistema político, econômico de opressão, mas de um sistema religioso que categoricamente nos castra e nos viola do que é mais essencial em nós, que é o desejo. Então, Marcela, eu falo dela, muito apaixonada mesmo, porque Lê Marcela não é uma leitura fácil, em português a gente tem disponível traduzido apenas o Deus Queer, mas ressalto, ela só escreveu três livros, na verdade. Teologia Indecente, que foi traduzido para o espanhol, e ela escrevia tudo, a maioria dos seus artigos em inglês. Teologia Indecente, Deus Queer, que foi traduzido para o português e está disponível para ser adquirido pela editora Metanoia. E um outro que é uma compilação de artigos sobre teologia feminista. Mas fora isso, ela tem mais de 50 capítulos circulando por aí, e esses capítulos, geralmente são capítulos curtos, mas que eles vão, assim, certeiros. E aí que eu deixo, se é para deixar uma sugestão aqui, que é um capítulo que você acha que foi publicado pela Númen da Ciências da Religião de Juiz de Fora, e está em espanhol, mas enfim, eu acho que a maioria de nós aqui dá conta de ler espanhol, e é Marx em um barguê, algo que o vale. E aí que ela vai apresentar o que é essa teologia indecente que ela está propondo, e por que a importância de pensar a questão do capital a partir de uma discussão séria sobre os corpos, porque os nossos corpos estão nessa engrenagem que mantém o sistema do capitalismo continuando, né, e nos oprimindo, assim. Então, Ana, muito interessante, né, tudo que você falou sobre a Marcela. Eu descobri ela através do Fábio Conrado, da publicação do Deus Queer. Estava fuçando o site lá para comprar o livro do Rolins Pacheco, Teologia Negra, e aí eu descobri o livro dela e me interessei. Aí eu li algumas coisas na internet, mas não consegui ainda ler o livro. Interessa muito. O que eu sei dela foram as coisas que eu ouvi você falar, né, nas suas palestras e lives, e é muito interessante. E você falou uma coisa sobre ela, que é o seguinte, o que falar sobre a Marcela? O que fazer após a Marcela, né? E eu estou nessa dúvida agora, o que perguntar após a Marcela? Porque você é uma pessoa que tem uma pesquisa acadêmica que é multidisciplinar e diversa. Então, você pesquisou Teologia Feminista, você pesquisou Teologia da Libertação, você pesquisou Teologia Queer, a Teologia Indecente também. E a gente queria trabalhar aqui alguns conceitos. A gente vai fazer algumas perguntas aqui ao longo do podcast. Eu queria retomar alguns deles para a gente poder caminhar e melhorar essa discussão. Porque tem pessoas que nos escutam que vão ouvindo a gente falar de Teologia Feminista, Teologia Queer, mas elas não sabem o que é isso. E aí você falou que você fez um mestrado em Teologia, né? Isso mesmo? Teologia Feminista. Eu queria que você falasse qual a importância dos feminismos, das Teologias Feministas para a nossa igreja. Como que essa Teologia ela pode contribuir para a gente pensar uma igreja diferente, uma fé melhor? Ah, claro. Engraçado demais, porque eu recebi um convite recente para publicar um texto num livro que vai ser uma compilação sobre Teologia Feminista. E eu passei por aquela crise, né? Falei, gente, em que medida o que eu produzo ainda é Teologia Feminista ou não é, na verdade, uma crítica aos nossos feminismos, né? Porque, enfim, resumidamente, Teologia Queer, Teologia Indecente, ela não pode estar à parte da criticidade que nos é fundamental, né? E a Teologia Feminista, ela, primeiro, eu tenho que falar da importância dela para a minha vida. Primeiro, por trazer um nome, né? A categoria de feminismo para que eu pudesse me localizar no mundo. Porque, às vezes, a gente tem tanto desejo, a gente vê umas coisas que nos chamam a atenção e que a gente acha que realmente a gente caminha por esse lado, mas a gente não sabe dar nome às coisas, né? E hoje, a gente tem um letramento da mesma forma que a gente tem um letramento racial, eu acho que poderia dizer que a gente tem um letramento de gênero muito acessível e que nos ajuda a fazer essa caminhada e estabelecer essas redes de sociabilidade entre a gente, né? E a Teologia Feminista que eu pesquisei em específico não foi no campo da teologia, mas foi no campo da ciência e da religião. Então, eu me preocupei em estudar uma epistemologia feminista que colaborasse no estudo do fenômeno religioso. Então, eu passo pelas ciências feministas, pela epistemologia feminista, pela hermenêutica feminista e, por fim, pela fenomenologia feminista. Mas, nessa caminhada toda, o nome transformou minha vida, sem dúvida, eu tenho certeza que vocês já debateram muito sobre ela aqui, que é Ivone Gebara e que não tem jeito de eu falar de qualquer lugar sem desconsiderar a importância dessa mulher na minha vida, porque ela me arrebatou mostrando não somente uma proposta de uma teologia feminista, em especial de uma teologia ecofeminista, mas também de uma outra forma de se falar sobre Deus. E, em resumo, a teologia feminista é aquela que trabalha com a categoria analítica de gênero, porque o gênero se pergunta sobre as disputas e as relações de poder que se dão no campo do masculino e do feminino, por exemplo. E mais do que isso, eu gosto quando a Ivone Gebara define assim, que fazer teologia feminista é perguntar para a mulher o que Deus é. E a hora que aquela mulher abra a bovina e fala Deus é, isso é teologia feminista. Além disso, a gente não pode desconsiderar também a importância do que você colocou mesmo na pergunta, Valtinho, dos feminismos, né? Porque feminismo para quem? Se é só para mulher, né? Obviamente não, porque a gente está falando de uma disposição sociopolítica, de uma equidade das vidas, né? E de minimizar essa hierarquia perversa de gênero que foi estabelecida entre nós. E por isso, quando eu me coloco no debate da teologia feminista, eu me coloco como uma mulher lésbica reivindicando o meu espaço entre as mulheres também. E quando uma mulher trans faz isso, ela reivindica o seu espaço também entre as mulheres, né? Não permitindo que mulher seja reconhecida somente por aquela que tem a vulva e que é marcada pela genitália, porque a gente não está falando disso, a gente está falando de uma categoria muito mais abrangente, né? De uma mulheridade que se dá na construção cultural das identidades. E por isso, eu me coloco no debate como uma pessoa que professa a teologia feminista, mas também é uma crítica à teologia feminista, porque eu também acho que a teologia feminista ainda deve muito no debate em relação ao cristianismo. E aqui eu digo assim, por exemplo, teologia feminista não é chegar ao limite de se dizer Deus é homem ou Deus é mulher. Teologia feminista deveria também se preocupar em perguntar em que medida as grandezas teologais que regem as nossas experiências de cristianismo são feitas e foram feitas justamente alinhadas ao patriarcado. Então, por exemplo, não adianta dizer Deus é homem ou mulher se eu não pergunto sobre em que medida entender que Deus é homem ou mulher impactou na nossa compreensão do Cristo. Eu não digo de Jesus, mas do Cristo. Em que medida dizer Deus é homem ou mulher impacta no que a gente entende por igreja, por pecado, por Espírito Santo, é fazer uma revisão crítica de gênero de todas essas que a gente é grandeza, que a gente chama de grandezas teologais, que limitam a nossa experiência sagrada do cristianismo. Então, o que eu falo aqui pode soar como uma heresia para algumas pessoas, mas eu estou falando aqui numa expansão de consciência da minha experiência com o cristianismo, que não pode se limitar em um dogma. Não dá para dizer assim, a gente vai incluir mulheres na igreja se a gente não rever todos os dogmas que foram criados justamente para deixar a mulher de fora da igreja. Faz sentido o que eu estou falando? Esse podcast é um oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, um centro universitário que conta com diversos cursos, desde a área da gestão ambiental, da administração, até a área da teologia e da ciência da religião, que também tem o seu mestrado profissional em ciência da religião e o seu doutorado. Esse podcast também conta com o apoio da Academia Cristã, uma editora de teologia que se preocupa em fornecer o melhor da teologia acadêmica para o Brasil. Então, eles traduzem obras como do Walter Brugman, do Multman, do Raymond Brown. Então, você precisa conhecer essa editora e esses títulos maravilhosos. O René em Pessoa conta com o patrocínio da editora Recrear e da editora Saber Criativo. A editora Recrear tem um vasto conteúdo antifundamentalista e ajuda muito a gente na nossa pesquisa nos podcasts. Já a editora Saber Criativo tem os melhores conteúdos de teologia latino-americana. Dá um confere no site. Então, é um negócio que eu falo com o pessoal que a galera não entende isso. Assim, algumas afirmações que você faz, elas vão exigir que você mexa em todas as outras afirmações que você tem na vida. Eu já cansei de ver isso. Talvez isso fique mais nítido, isso fique mais plástico quando a gente está falando, por exemplo, sobre a maneira como a gente pensa o fim das coisas. Quando você está falando de escatologia, talvez isso fique mais plástico. Sei lá, o pastor ou o teólogo ou o cara que ensina lá na escola bíblica, ele chega para você e fala assim, não, porque Jesus vai voltar e quando Jesus voltar nós vamos passar mil anos disso, mil anos aquilo, beleza. E chega no domingo seguinte, ele não se dá conta que aquilo que ele está pregando lá no Evangelho de Lucas contradiz exatamente toda aquela teoria que ele estava falando na semana passada sobre quando Jesus ia voltar. Porque assim, honestamente, não me interessa saber como que você pensa isso, como também não me interessa saber como que você pensa a teologia queer, a teologia feminista, isso não interessa, cada um tem a liberdade de pensar. O que não dá é para você não ser minimamente honesto com a teologia que você abraça. Então, quando você diz isso, eu acho isso de uma preciosidade muito grande, porque eu imagino que cada etapa que você foi cumprindo foi fazendo você voltar às bases daquilo que você estava pensando e repensar tudo, tipo, acabei a graduação, aí eu fui fazer o meu mestrado na ciência da religião estudando o feminismo, aí uma série de coisas abriram, você deve ter repensado, poxa, não dá mais para eu pensar a salvação dessa forma, não dá, porque é mais ou menos isso, as premissas da gente vão mudando a cada hora que a gente vai encontrando o novo, porque se não faz, a gente não tem a menor dimensão disso, mas se não faz, a última coisa que a gente está fazendo é, talvez seja teologia, talvez seja um, sei lá, uma coxa de retalho, eu não faço a menor ideia, mas eu também, estou falando demais aqui, nem devia, porque a entrevistada é você, mas é porque eu acho muito bonito e eu acho fantástico quando você diz isso, porque afirmar o que você está dizendo só garante uma coisa, dá trabalho fazer isso, não é simples ser uma teóloga feminista, não é simples ser uma teóloga que exige muito, porque eu tenho que estar todo o tempo repensando anos de construções dogmáticas que destroem isso que eu estou falando agora, então talvez as pessoas nem tenham dimensão da importância de ter uma fala e um corpo como você aqui nesse podcast, apesar de você estar falando que você é velha, eu discordo disso, acho que você é muito jovem para já ter feito toda a caminhada que você teve, porque é muito trabalhoso, é muita pesquisa, aí você descobre uma coisa nova, você tem que revisar tudo, e aí nessa revisão de tudo é, poxa vida, mas será que me enganaram a vida toda, e aí são essas crises que a gente vai vivendo, e eu imagino, porque viver a partir de uma lógica feminista, de uma teologia queer, é viver o tempo inteiro com angústia, com a crise, de se ir redescobrindo, de se ir refazendo, então eu acho muito bonito e potente quando você faz esse testemunho aqui, sei lá se é testemunho. Não, é bacana demais, eu acho assim, a gente parte de um princípio hoje, e eu acho que muito difícil a gente ter qualquer discussão honesta hoje sem passar pelo crivo da decolonialidade, que vai justamente se implicar com as questões do ser, do saber e do poder, então não adianta a gente só questionar as questões de poder, sem questionar as nossas epistemologias, a forma como a gente produziu conhecimento até agora, e também sem questionar como o cristianismo operou e opera como esse grande pedagogo nosso, em que medida as nossas relações são criadas pelo cristianismo, e eu falo aqui desse cristianismo que a gente experimenta à margem não, mas de um cristianismo violento, de um cristianismo colonizador, de um cristianismo tradicional e hegemônico, que a gente já sabe todos os problemas que ele carrega, e esse lugar que eu me coloco é um lugar, assim, se eu puder definir, é um lugar de muita solitude, é um lugar que eu caminho muito sozinha, assim, porque a gente sabe que a gente está conversando e a gente tem live e todo mundo escutando, mas eu sei que em muita medida, muitas das pessoas que me escutam é só assim, nossa, que bacana, mas não dão conta do debate e é por, não, gente, não me, por favor, assim, eu não estou falando que eu estou num lugar melhor, não, mas eu estou num lugar diferente e o que me conduziu a esse lugar diferente foi justamente a violência da igreja contra a minha vida. Então, assim, a teologia que eu produzo hoje, a gente não pode esquecer das violências que eu passei, é isso que eu estou resolvendo na minha produção teológica hoje e é nisso que eu estou implicada em olhar para a teologia negra e falar assim, ah, então tá, você está me falando que Jesus é negro? Ok, mas então o que que Jesus branco implicou na noção de pecado, na noção de escatologia, na noção de salvação e é essa revisão que, assim, que eu conclamo as pessoas a pensarem porque são essas grandezas que ainda nos mantêm aprisionados porque o debate em torno das sexualidades divergentes ele acaba sempre se mantendo no Deus ama o pecador mas odeia o pecado e eu falo isso assim com o coração apertado mas a gente sabe que acaba nisso porque em muito contexto religioso muitas das experiências que a gente tem são de igrejas bacanas igrejas progressistas mas que falam pô, eu sou pecadora não posso tirar a pedra nessa pessoa ela também é pecadora então vamos juntar todos nós pecadores porque Jesus morreu por nós então pronto então a guarda-chuva do pecado nos mantém nessa dinâmica de inclusão que para mim Ana Esther para mim é perverso e eu não falo disso a partir do nada não porque eu acho que quem faz isso primeiramente e maravilhosamente sem dúvida é Marcela Marcela não é uma teóloga bíblica ela é uma teóloga sistemática então acho que o debate da teologia sistemática é o debate do trabalho que a gente não tem uma teologia sistemática queer por exemplo e também talvez porque não caiba porque mais do que organizar o cristianismo a gente está implicado em desorganizar o cristianismo entendeu desorganizar balançar desestruturar isso é o queer gente o queer implica nesse deslocamento desse regime que socializa os corpos que sexualiza os corpos e que garante essa binariedade entre homem e mulher que garante a hierarquia do homem sobre a mulher muito bom te ouvir nega muito bom mas deixa eu te fazer uma pergunta a gente está falando todas essas questões aqui e elas tudo bem elas do ponto de vista crítico do ponto de vista até mesmo da academia elas são legais de ouvir mas no chão da vida na estrada nesse Brasil mais profundo o que a gente observou por exemplo a nossa igreja comuna ela tem tudo quanto é tipo de de pessoas a gente não tem nenhum recorte específico então transita lá no nosso público muita gente e como tudo onde tem muita gente tem de tudo que a gente imagina tem curiosamente até gente de direita vai lá e a gente recebe bem que a gente tem até amigos que são de direita então a gente não liga mas o público da comuna o público gay da comuna quando chega a gente já acha que eles chegam lá munidos de todo esse conhecimento talvez pra Walter pra mim pra Pamela essa a questão da fé com a homoafetividade já não é uma questão a tempos já tem tem anos que a gente entende que isso é só moralismo mesmo preconceito LGBTfobia porque a gente encara o texto bem sabe que Jesus não está falando isso o texto não está falando isso enfim mas a gente percebe que o público que chega não tem essa construção então eles conseguem perceber que nas igrejas onde eles estão esse fundamentalismo machuca eles isso não é de Deus então eles querem romper rompem vão pra várias igrejas inclusive a nossa mas eles ainda não tem essa construção de entender bom agora como que eu relaciono essa sexualidade que eu estou descobrindo ou essa minha orientação enfim com a minha fé aí diante disso tudo que a gente disse eu queria te perguntar um caminho se é que ele existe o que a gente poderia indicar pra essa pessoa nessa crise alguma coisa nesse sentido e depois como você falaria pra essa pessoa que está ouvindo a gente que está em crise que sabe que ela não tem problema com a sexualidade que sabe que Deus não a condena mas ela ainda não conseguiu fazer essa caminhada do ponto de vista da fé dela então essa é a grande pergunta porque por exemplo quando eu fui ordenada eu fui ordenada ao ministério clerical das igrejas da comunidade metropolitana eu deixei bem claro que eu não tinha um chamado pastoral porque o que ferve em mim é a produção teológica mesmo então é sentar na mesa escrever pensar ler e por isso a gente ressaltou também esse lugar que eu estou da academia e eu já expliquei por que porque a academia foi a minha igreja durante muito tempo e ainda é sem dúvida mas quando a gente vai eu nem preciso ir pra base nas redes sociais eu sou acessada diariamente com esse tipo de pergunta com esse tipo de questionamento com tensões que vão desde a pessoa querer desistir da própria vida ou tensões que vão a pessoa querer experimentar outra experiência ter um outro tipo de experiência religiosa hoje a gente que quer realmente fazer esse passo da reconciliação e eu acho que hoje a gente tem disponível primeiro a gente tem disponível muitas comunidades que estão em diálogo com toda essa efervescência das identidades e aí eu parabenizo vocês pelo esforço da comuna e não querer se dizer uma igreja inclusiva mas querer se dizer igreja e isso pra mim é transgressor a compreensão da igreja como povo de Deus e se é povo de Deus é todo povo de Deus com todo corpo com toda corpa com todo corpo e aí eu acho que a primeira acolhida na comunidade isso é fundamental fora isso a gente tem material que nos ajuda sabe eu acho assim que tem muita gente isso é um debate que a gente sempre cai nele da importância de se pensar as questões da bíblia e da sexualidade e a gente tem já material que resolveu isso né a gente tem pessoas dedicadas a esse tipo de produção que eu chamo de produção teológica inclusiva eu não chamo isso de produção queer mas produção teológica inclusiva e esse material tá acessível a gente pode deixar num rodapé lá no meu instagram eu tenho um destaque nos stories com vários livros eu não tô falando aqui gente pra pegar o Michel Foucault não mas eu tô falando pra abrir um vídeo do pastor Alexandre Feitosa por exemplo que faz essas discussões bem alinhado a experiência que ele tem junto a sua comunidade a pandemia ela trouxe pra gente todas essas possibilidades que as ferramentas já estavam acessíveis mas que a gente não tinha menor noção delas às vezes né desses acessos a grupos redes pelas mídias sociais enfim e a gente eu produzi material a rodo conversa sobre tudo quanto é tipo de conversa tentando fazer esse tipo de alinhamento a gente teve promoção de curso gente pelos evangélicos pela diversidade pela rede nacional de católicos LGBTs sempre buscando esse alinhamento a gente tem curso oferecido a gente tem material mas acima de tudo eu acho que é o papel da comunidade em compreender as demandas e localizar essas pessoas que estão ao nosso redor fazendo esse tipo de produção teológica e disponibilizando isso porque convenhamos a gente ainda mantém aqueles resquícios de dizer que a teologia do norte é boa e esquece de compartilhar as nossas teologias às vezes né e a gente tem material já circulando a respeito disso e acima de tudo passando pandemia ou abrindo essas coisas tentando entrar num outro tipo de normalidade muito abraço sabe eu acho que é o abraço é o beijo que salva sabe é sentir o corpo no corpo é permitir o poder curador de um toque de olhar no olho da pessoa de reconhecer a dignidade dessa pessoa por isso eu aposto sempre nos encontros nas conversas na escuta ativa pra esse tipo de debate é somente quando uma família por exemplo a minha família que é bolsonarista raiz é somente quando uma pessoa lésbica se revela lésbica que essa família vai começar a repensar suas próprias questões em relação à moralidade é porque é no convívio é no olho no olho é na experiência ou como você disse e as nossas teologias dizem é no chão da vida que a gente vai promover esses encontros salvíficos encontros transformadores encontros onde Deus Jesus se manifesta amorosamente na acolhida na inclusão e na realização da dignidade da outra pessoa não somente como uma pessoa qualquer mas uma pessoa com corpo com desejo e com afeto e com sexualidade Ai, muito lindo tudo isso que você está falando e só me veio um texto na minha mente aquele texto que fala que a gente precisa trazer aquilo que nos dá memórias boas que nos trazem esperança e aí quando você fala da comunidade LGBTIA+, e tal e toda essa galera não binária pessoas que tiveram ali suas experiências negadas nas comunidades de fé eu penso muito em memória a necessidade de a gente construir memórias de afeto positivas tipo como seria maravilhoso se a gente tivesse aqui idosos que tiveram uma experiência de acolhimento dentro das igrejas e o que você está fazendo e tantos outros teólogos que estão fazendo no Brasil eu acredito que é construir esse caminho para que as próximas gerações futuras tenham esse tipo de resgate essa memória esse testemunho e tal eu queria também aproveitar essa oportunidade você falando dos materiais que você tem produzido em coletivo com essa galera toda que você falasse um pouco para a gente como que foi a construção do Manual de Cristianismo e LGBTI a mais que vocês fizeram pela aliança LGBTI também e falasse um pouco onde que a gente encontra esse material onde que ele está disponível quais são os temas que ele aborda e como que isso é importante para a gente fazer divulgar aí para a comunidade isso você está lembrando do Manual e o Manual é um material gratuito o que acontece a Aliança Nacional LGBTI é patrocinada pela Gay Latino Rede Gay Latino elas estão eles estão montando uma enciclopédia de temática LGBTI junto dessa enciclopédia a gente conseguiu colocar o cristianismo lá dentro justamente porque um cara que estava muito envolvido com essa questão dentro do catolicismo e a gente juntou uma turma que eu não vou nem nomear aqui porque somos 12 se não me engano e aí eu vou deixar alguém para trás mas é uma turma assim que vai do André Mús como que eu falei até tantas outras pessoas maravilhosas e que estão produzindo teologia porque a teologia a teologia é leiga a teologia é do chão da vida enfim e o Manual ele está disponível para download no meu Instagram no meu perfil do Instagram eu tenho um link um link é 3 que a pessoa pode clicar e fazer e baixar o documento que é um documento PDF e não está disponível em outro lugar não mas muito provavelmente já circulou aí nas suas redes sociais mas eu acho que vale ler e não somente ler como circular também porque para mim é o melhor material que a gente tem hoje em português que trata dessa questão LGBT a mais e aí se é para fazer sugestão gente é lógico que eu sei que vocês vão sugerir toda a conversa o debate o congresso que vocês propuseram no ano passado que está disponível no YouTube que foi muito rico com diversas experiências e propostas de uma teologia inclusiva além disso eu acho que a gente tem nesse manual mesmo tem não somente livro tem filme também disponível e tem muita coisa básica eu acho que vou fazer fazer um merchan aqui que eu tenho uma série também gratuita na revista Censo que é uma revista de ciência da religião que eu estou fazendo uma leitura dos 10 mandamentos em uma perspectiva queer agora fevereiro mês de fevereiro de 2022 vai sair o último texto do último mandamento e aí eu estou organizando que vai sair uma publicação depois junto com esses mandamentos todos mas é uma uma forma interessante de ver uma mulher lésbica lendo os 10 mandamentos a partir das suas experiências sexuais Ana é fantástico você falou vou acompanhar essa série aí a gente está se caminhando para o final da conversa e foi muito rico ter ouvido tudo isso aqui espero que as pessoas gostem que elas peguem essas referências leiam assistam sejam transformadas por ela tanto na sua vida pessoal na sua subjetividade como na sua comunidade também mas eu queria te fazer uma pergunta e geralmente a última pergunta que a gente faz é sempre uma mensagem é um espaço para você falar e dar uma mensagem de esperança e eu queria que você falasse deixasse algumas palavras para essa nova geração de LGBTs cristãos que eles têm a oportunidade de viver uma nova experiência religiosa que talvez não foi o seu caso na sua época quando você se converteu e também que você falasse qual é o seu sonho para a igreja do Brasil nossa essa última pergunta aí ah e sinceramente eu acho que eu já estou vivendo um sonho da igreja no Brasil eu acho que essa conversa aqui é um sonho para a igreja do Brasil eu acho que os nossos afetos as nossas amizades a gente poder caminhar junto apesar de ter tanta coisa diferente mas ter tanto em comum né encarnado na nossa ideia da figura de Jesus Cristo para nós eu acho que isso é um sonho é um reino de Deus se tornando real e palpável e desejável para nós aqui no Brasil para essa juventude que acompanha o podcast eu fico muito grata de passar por aqui com as minhas heresias com as minhas inquietações com o meu desejo teológico eu quero eu quero despertar teólogos e teólogas e teólogos sabe entre nós a gente precisa de mais mão de obra pensando juntos né confabulando outras teologias sistemáticas mas acima de tudo deixar sempre aquela mensagem do amor radical de Deus pela sua vida né em qualquer expressão de fé que você esteja caminhando ou não né que também muitos de nós não optamos em viver uma espiritualidade não religiosa eu acho que tem uma dinâmica do universo manifestando e emanando amor e o amor se tornou uma palavra muito banal nos nossos lábios né e a gente tem que trazer de volta disputar a palavra amor e encarnar esse amor nas nossas práticas religiosas nas nossas práticas de militância de ativismo porque eu tenho certeza que é no abraço que é no beijo que a gente encontra sonhos possíveis se tornando realidade e que a gente encontra a encarnação dos nossos desejos Jesus se encarnou o Deus vivo se encarnou e esse pra mim é o projeto revolucionário do amor o amor encarnado dividido multiplicado e compartilhado entre nós todos que coisa maravilhosa Ana muito obrigado por ter essa disponibilidade de participar conosco de fazer esse papo aqui maravilhoso realmente maravilhoso é muito bom te ouvir espero que a gente tenha oportunidade de trazer você mais vezes te fiz umas propostas em off eu vou tricotar isso pra colocar mais anistério aqui no reino de pessoa pra gente e foi muito bom ter você aqui querido muito obrigado eu que agradeço um beijão pra todo mundo que nos acompanhou um beijo mesmo gente vocês são muito amados esse podcast foi editado por Fê Buba e aí Obrigado.